É isso aí galera da SF Chips, dá uma olhada aqui nesse Camaro SS V8 Veio pra SF Chips receber nossa reprogramação Stage 2 Retirada do catalisador, do limitador de velocidade E pessoal, também a reprogramação de câmbio, tá ok? Tudo por OBD2, sem desmontar o carro, sem sacar o módulo O carro ficou muito mais forte Aquele lag do acelerador basicamente sumiu Mesmo assim o cliente quer uma esportividade extrema Então vamos fazer o pedal Eurobooster Pro Racer agora mesmo Entregar o carro pra ele, muito legal, tá ok? Pessoal, retirada do limitador de velocidade Aumento em potência e torque Suavização do lag do acelerador Reprogramação de câmbio pessoal Agora o carro vai fazer um launch control muito bacana Ele vai fazer também um burnout muito legal Eu tenho um Camaro Pessoal pode ver nos vídeos do Instagram da SF Chips Um Camaro conversível branco, dá uma olhadinha Esse Camaro recebeu a mesma receita, tá ok? Então é isso aí pessoal SF Chips é um trabalho sempre sério Atendendo os clientes da forma que eles querem Esse Camaro é um 2015 Um Camaro amarelo com 7297 km Muito zero realmente, muito novo Claro, cliente exigente Traz aqui ó pessoal SF Chips Sabe que aqui é a casa do Tanner sério Tá ok? Então é isso Camaro V8 by SF Chips Pessoal, ganho em potência Torque retirado do limitador de velocidade Aumento no corte de giro Reprogramação também de câmbio Pedal Eurobooster Pro Racer Mais uma máquina pronta SF Chips Um forte abraço